Música Olá, esse é o Delei Lama da Jump Pedals Música 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 Esse é o Delei Lama da Jump Pedals Antes de continuar falando sobre pedal Eu estou usando uma Gibson Despo Special O amplificador é um Mini 8 da Solo Amps Palhetas da Apic Fabricadas na Argentina Vamos ao Delei Lama da Jump Pedals Super prático, super simples Três controles Delei Time Tempo do Delay Quantidade de repetições E o volume das repetições Seria mais ou menos como um Mix O quanto você quer que essas repetições apareçam Em destaque no seu sinal Nas partes de Overdrive Eu usei um Tube Dreamer Plus Também da Jump Pedals O Delei Lama O Delei Lama oferece até 600 milissegundos de atraso É totalmente analógico Utiliza os famosos Bucket Brigades Chips analógicos E... Super simples de usar Vamos lá Tchau, tchau. Esse é o mínimo dele. Deve ser feito quase meio robótico no timbre da guitarra, né? Reverbzinho bem curto. Invenção, né? O tempo mais longo dele. 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 O tempo mais longo do tempo. Obrigado.